Fala galera, hoje é dia 20 de maio de 2023, nossa quinta pescaria do ano, pescaria nas 22 milhas, embarcação a Deus Pertence Terceiro, Barqueiro Índio, show de bola pescaria. Pra vocês terem noção, são 4h40 da manhã e a gente já tá navegando pra terra, porque não tem mais lugar onde botar peixe, pescaria muito abençoada. Vou mostrar pra vocês aqui o resumo da nossa pescaria aqui. As pecinhas, um tabuleiro, isso aqui é meu tá gente, um tabuleiro, dois tabuleiros, mais o culo aqui cheio, só um chovo, só um chovo. Vou ver com a galera aqui se a pescaria foi legal, vou começar com o meu amigo Lego. E aí rapaziada, salve salve, bom dia pra todos, Quero ter que vocês conheçam, pescaria abençoada, por Deus. Deus nos proporcionou muita coisa boa hoje. Gente, inscreve no canal, inscreve no canal. Coisa boa por vir aí, Deus abençoada. Muito conteúdo, muito conteúdo, mano. Muito conteúdo, olha que coisa linda. Mostra aí, né, pros peixinhos. É, por aí, velho. Caraca, isso é enxova, mano. É o começo, só o começo. É o enxova do criado, ó. Só enxova. Só tem essa daqui, só tem essa daqui. Não, tem mais, tem mais, tem mais. Aqui, ó. Caraca, aí, porrada, cacho. Só dinossauro, só dinossauro, aí, ó. Só trozoba, né? Aí, é desse jeito. E aí, Max, tem peixe aí, tem peixe aí? Não é brincadeira não, ó. Que isso, gente? Ó, é muito enxova, muito enxova, ó. Olha como é que tá, olha como é que tá. Ó, ó as peças, ó as peças. Ó a cara de felicidade do cara. Ah, mas tem que ir. Tirou onda, né? Tirei onda. Aí, a patroa vai se amarrar, né? Tá veia lá, uma patroa na cidade. Aí, vai deixar até tu vir de novo, né? É, tu não vai deixar eu vir de novo. Agora, depois... E aí, Michael? Mostra o seu aí, Michael. Aí, o Michael tá com uma caixa de 200 litros. Mostra aí, mostra aí, mano. É que é sacão de peixe, mano. Aí. Olha, bonito. Ô, bonito. Aí, muito peixe, ó. Só enxova. Aí, as peças aí, ó. Show de bola. Fala, primo. Cadê teus peixes, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou dar a volta aqui, vou dar a volta aqui pra chegar lá. Cadê esse aqui, Daniel? Cadê? Tem uma caixa aqui ainda que eu não mostrei, ó. Cadê o cu aqui, ó? Bramba, muito peixe, mano. Ó. Ainda tem essa daqui, ó. Aí. Porra, muito peixe. Aí, quebramos hoje, quebramos. Sacudimos a roseira hoje, ó. Aí, ó. Aí. Olha essa chuva aí, ó. Só peça bonita. Aí, ó. Mais aí, ó. Aí. Fulha dos caras, grandão, ó. Porrado de peixe, ó. Só peixe só, rapaziada. Mostrar o restante da galera ali, ó. Aí, ó. Olha a chuva aí, ó. Aqui também tem, ó. Amigo encheu de duas pulhas. Ó. Anchova. Muito boa pescaria, galera. 4h40 da manhã a gente tá voltando pra casa. Acabou a isca. Não tem mais aonde botar peixe aí. Mais anchova. O peixinho do Tiago aí, ó. Tá dormindo ele. Mas vou registrar aqui, ó. O cara machucou também. Vamos fazer o churrasquinho, ó. Vamos. Fala, primo. Mostra os teus peixes aí, cadê? Valeu. Ah, tem aqui que tá tomando a bunda aqui, ó. Já tem esse aqui, ó. Piu, já tem mais um pulho. Não acaba não, gente. Já tem mais aqui. Não acaba não, pessoal. Não acaba não, gente. Ó, ó. Muita fartura. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Glória a Deus, né, Léo? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu me sinto abençoado. Aí, os caras tão... Desse jeito. Desse jeito. O cara tão rindo a toa, mano. É só alegria. É muito, mano. Olha aí. Olha aí. Só pressão, mano. Olha aí. O cara, ó. Não deu no pulho do... Aí, que isso, mano. Tá levando até no saco, né, mano? Saco, aí. Tem espaço não. Tem mais espaço não, né? Tem nada. Foi show, mano. Foi show. Valeu, mano. Maneiro. Tamo junto. Corra de chequeira aí, ó. Queimar a carninha agora. Voltando pra casa, galera. Gostar essa caixa aqui, que o seu Valdir também machucou, mano. Aí. Forrado. Forrado. Caixa de 90 litros, ó. Até o talo, ó. É só peixe. Botou uma camadinha de gelo aqui. Mas é só peixe, galera. Muito boa pescaria. Graças a Deus. Voltando pra terra aí, ó. De noite ainda, gente, ó. Tá de noite ainda. 4 e 45 da manhã. Já voltando pra terra. Vamos chegar na praia mais cedo. Graças a Deus aí, ó. Muita chuva. Vou deixar hoje aqui dois versículos. Jeremias 29, verso 11, diz que... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Glória a Deus. Jeremias 33, verso 3, diz que... Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Fica esses dois versículos aí pra meditação. E aí, galera aí, ó. Todo mundo rindo à toa. Sucesso total. Quinta pescaria do ano, galera. 20 de maio de 2023, ó. Navegando já pra casa, já, ó. Tá de noite ainda, ó. Tá de noite, ó. Olha lá, ó. Tudo escuro, ó. Graças a Deus aí, gente. Até a próxima aí, pessoal. Mês que vem tem mais. Um abraço. Valeu! Alvivar. Eita, briga bonita. Ó. Olha, cara, é preto. Toda hora tem. Eu já parei, não aguento mais. Do outro lado também tem gente mariano também, ó. Tá igual o aquático do remégui. Para não, para não. Eu já cansei. Olha, olha o tamanho dessa. Aí, ó. Show. Aí, a gente fechona aí, ó. Toda hora tem. Aí, é marisqueira. Marisqueira. Só gigante. Só gigante, ó. Só gigante. Só gigante. Eu não aguento mais. Já parei. Aí, outro aí. Vindo mais. Não para, não. Toda hora tem. Qual o horário, palco? Oi? Três da manhã. Chegamos onze. Três da manhã já estou indo embora. Ninguém aguenta mais para o chá peixe, não. É muito. Toda hora tem. Aí, ó. Aí, ó. Dublê, ó. Dublê, ó. Pegadeira aí, ó. Só faixa preta aí, ó. Bota a cara aí. Olha para cá, ó. Olha o matador aí, ó. Coreia, ó. Rabo. Cadê, cadê, cadê o tu? Cadê o tu, Léo? Aí, ó. Quantidade aí, ó. Quebradeira, ó. Anchova aí, ó. E aí, meu parceiro, Tiago. Cadê a anchova, mano? Caraca, aí. A chacina. Aí, ó. Faz a anchova aí. Cadê, Leca? Anchova, Léo? Levanta ela aí. Levanta ela aí, Tiago. Aí, ó. Quebradeira aí, ó. 20 de maio aí, ó. Fala, galera. Aí, ó. Pescaria aí do dia 20, aí, ó. Olha o peixinho morrendo aí, ó. Olha o Janssen aí, ó. Pescadona aí, ó. Aí, anchova. Morreu anchova. Ó. Tem ali também. Cadê, Seu Valdir? Levanta a anchova aí, Seu Valdir. Ó, Seu Valdir matou uma anchova lá agora. Dá pra mostrar isso, Seu Valdir? Olha lá. Morreu mais um peixinho lá, uma anchova. Vamos querer, galera. Isso aí. Pescaria noturna aí, ó. Dia 20 de maio de 2023, ó. Aí, ó. Três tabuleiras aí de pedião. Anchova aí, ó. Ó. Forrado. Aí, muita anchova. Ó. Só grandona. É aí. Aí. Só cara preta. Aí. Bolinha amarela ainda, tudo vivo, ó. Ó. Poro com coça. Tamo voltando pra casa, ó. 4 e meia da manhã. Era pra ir voo. Acabou a isca. A gente cansou também. Tem gelo pra quebrar tudo. Botar o gelo, ó. Faz gelo lá na praia, lá. Show de bola. Poro com coça. Bora aí, seu vóvino. Tudo bem? Tudo bem? Passado. Aí, o dia 20 de maio de 2023, ó. A nossa pescaria acabou 4 horas da manhã, pô. Não tinha mais isca. A gente tinha que voltar pra casa. Aí, ó. A matança aqui, a chacina, ó. Isso aqui é só meu só, ó. Ó. Aí, galera. Ouro com coça, ó. É sacão de gelo, ó. Aí, mais três, ó. Aê, como é que tá a caixinha? Como é que tá, moleque? Aí, as caras pretas. Aí, seu Valdino. A mãe das crianças. Que beleza, moleque. Que beleza. Valeu, rapaziada. Obrigado, hein. Vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri